Senhor, ele brinde e venceu, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, a vós paz e fé da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor ressuscitado. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Com toda confiança na divina misericórdia, da qual somos vitalmente dependentes neste mundo, arrependidos dos nossos pecados, das nossas faltas, desobediências, com o coração penitente cantemos.